E aí pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é o Matheus e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal King Games MCS. E sim galera, saiu mais rumores do Crash Team Racing Nitro Field. E é, teve data miners aí, principalmente o Beta M, o famoso Beta M, que descobriu mais coisas do que pode rolar no futuro do Crash Team Racing. Sempre ele, né? Não tem mais ninguém. Na verdade teve Cogmonkey também, só que o Beta M é bem famoso aí por divulgar todas essas informações. E é isso que eu quero falar com vocês, porque no vídeo de hoje eu vou falar dos personagens que vão aparecer na sexta temporada do Grand Prix, ou seja, no próximo mês, e também revelar a silhueta misteriosa daquele personagem, que muita gente estava fazendo teorias. E foi divulgado quem é. E também outras coisas, karts, skins e por aí vai. É, então vamos começar aqui. Essa informação já saiu desde o começo do evento desse mês. Porém eu resolvi começar esse vídeo hoje, por causa que o pessoal estava pensando no evento desse mês. E não ficariam tão preocupados com o próximo. Aí eu esperei esse fim de semana, que estavam jogando com os novos modos de jogo, liberando personagens e skins. E agora eu vou voltar a falar desse evento aí, eu acho bem melhor. E também eu estava esperando algumas informações novas, e teve sim informações novas. E eu vou falar com vocês quais são. Mas primeiro de tudo, eu preciso falar o que saiu, né, o que o Beta M divulgou, e o Kog Mokei também. E que, por sinal, me surpreendeu bastante, e acredito que vai surpreender vocês também. Então, vamos começar. Corredores da sexta temporada. Isso aí vai surpreender. Tiki, Esti, Hilahoo, Stu e Yaya Panda, galera. Sim, Yaya Panda vai estar presente nessa temporada. Cara, isso aí me surpreendeu bastante. Na verdade, muita coisa me surpreendeu, mas eu vou falar da Yaya Panda depois, pra quem não conhece, né. Primeiro, aqui, pra gente raciocinar, foi divulgado o nome daquela silhueta misteriosa, o nome daquele personagem misterioso, e que é o Fast. É como vocês estão vendo ali do lado, no nome Rest, tá, com a letra F-A-I, Y, né, F-A-Y, maiúsculos. Pra referenciar qual é o personagem, qual o nome dele. É uma letra que destaca no nome dele. E, eu não sei porque o Beta M colocou REST e não FAST. Não sei se tem, é, outro, nos arquivos do jogo, tá REST, né, o nome REST desse jeito. Ou, ou ele errou, eu não sei, eu acho que ele não errou. É muito difícil dele colocar, assim, o nome errado. Talvez tenha mudado o nome do FAST mesmo, mas tem, é, é claro que ele é o mesmo personagem. Não tem como, é, duvidar, o, o jeito que escreve o nome dele é parecido, então não pode ser outro personagem. É o FAST sim. Uma lenda se tornou real, galera. Porque, pra quem não sabe, o FAST, é, muitos locais aí, muitos lugares da internet falavam que ele seria o quinto chefe do Crash Team Racing. Só que ele foi removido dos dados do jogo. Mas, isso aí não é verdade, tá? Eu nem sei se o FAST, o nome dele, tá nos dados do Crash Team Racing japonês, como falam. Eu acho que não, isso aí é apenas uma lenda. É, mas o próprio desenhista, é, vou até, é, pesquisar aqui rapidinho, pra ver qual é o nome dele. Ah, achei aqui, ó, o Bobby Riffey. É, então, ele foi um dos ex-artistas da Naughty Dog, e uma coisa interessante é que uma das artes dele acabou aparecendo em uma galeria de fotos do Crash Team Racing. Então, muita gente achou que esse personagem iria aparecer no Crash Team Racing. Só que aí acabou que o próprio artista falou que ele fez essa arte pra um amigo. É, foi exatamente isso que ele escreveu. Se bem me lembro, Triple, que também é outro nome do FAST, tá? Isso aí pode chamar ele também. Era o design de personagens que fiz para um amigo, que estava desenvolvendo um mecanismo de busca de passagens aéreas, e estava procurando um tipo de mascote, e não parte dos projetos de CTR. Eu deveria ter colocado em outra categoria, mas, sinceramente, tenho estado muito ocupado com os projetos, família, para manter o site. Então, é, tá falando aqui que a ideia do artista não era pro Crash Team Racing. Porém, a Binox, conhecendo toda essa história, aproveitou muito bem para criar um personagem para o Nitrofield. E, cara, isso aí foi sensacional. Isso dá pra ver que a Binox pesquisou bastante da franquia do Crash. Ela conhece muito a franquia, porque, para ela colocar o FAST aqui, tem que conhecer muito mesmo. Porque não é qualquer um que conhece o FAST. Realmente, me surpreendeu. Mas, não só isso. A IA e a Panda me surpreendeu mais. Porque, é, eu acho que tem gente aqui que está assistindo esse vídeo que não conhece essa personagem. E, para quem não sabe, ela é uma personagem que só apareceu nos jogos mobile do Crash, que são Crash Nitro Kart 2, para Java, dispositivo Java. Que, por sinal, eu estou fazendo série aqui no canal. E, eu já gravei todos os vídeos. Porém, eu não mandei eles aqui. Se eu tiver um tempo aí para editar, eu vou colocar aí nesses dias. É, esse jogo é muito bom. Eu gosto bastante dele. E, foi nesse jogo que ela foi introduzida. E, ela é uma panda aí que mora na floresta de bambu. Aí, eu posso fazer uns vídeos de curiosidades, para quem quiser, sobre essa personagem, mesmo não tendo tantas assim. Mas, eu posso fazer, se vocês quiserem. E, ela também apareceu nos jogos do Crash Bandicoot Nitro Kart 3D e Crash Bandicoot Nitro Kart 2, para iOS. Os dois. E, depois disso, acabou que ela não apareceu mais. Então, é uma personagem bem obscura. Muita gente não conhece ela. Até os fãs mais hardcore da franquia do Crash não conhecem essa personagem. São poucas pessoas mesmo. Até por isso que, muita gente aqui no canal nem conhecia ela, quando eu comecei a falar. Mas, aí, depois disso, muita gente passou a conhecê-la, de onde ela veio. Isso aí é muito legal. Eu achava que a Yaya Panda poderia aparecer no mês de janeiro, né? Por causa do Ano Novo Chinês. Só que, isso aí me surpreendeu bastante. Já é esse ano que a Yaya Panda vai aparecer. E, eu tinha até que colocar naquela lista, lá, de possíveis personagens que poderiam aparecer. Nos próximos eventos. E, eu coloquei a Yaya Panda, porque eu achava possível. Mas, mesmo assim, eu tô surpreso em ver a Yaya Panda no jogo. O nome dela registrado ali. Mesmo eu achando que tinha essa possibilidade, ainda assim, é incrível como a Beanworks tá, realmente, colocando personagens que todas as pessoas queriam, né? Que eram o Nitros Bril, o Koala Kong, o Komodo Mou. E, agora, personagens que muita gente não conhece pra rechear mais essa franquia. Isso que eu tô gostando do Crash Race Nitrofield. Ele tá explorando o universo do Crash de tal forma que tá colocando todos os personagens da franquia. Isso aí é muito bom. E, infelizmente, outros jogos de kart não tem isso. O Mario Kart até que não tem tanto assim. Tem bastante personagem. E, por sinal, o Crash Team Race Nitrofield já passou ele. Porque o número de personagens lá no Mario Kart 8 Deluxe eram 43 personagens. Eu não sei se o Mario Kart Mobile passou desse número. Eu acho que não. Mas são muitos personagens. E, agora, com esse evento novo que introduziu a Passadena, o Von Clutch, o Koala Kong e o King Chicken, eles passaram com o total de 44 personagens. E eles não vão parar por aí, porque eu já fiz minhas previsões aí dos próximos eventos, né? Colocamos personagens que eu gostaria que aparecessem. Eu acredito que sim, eles vão aparecer em alguma hora. Quem sabe aqueles pessoais que eu achava difícil de aparecer vão ser introduzidos. Porque é muito possível. Se a Iaia Panda tá aqui, eu não vejo, tipo assim, se é impossível de aparecer o Visconde, o Crash Boom Bang, que muita gente também não conhece. E que, por sinal, combinaria também com esse jogo. Até o Javali, muita gente ignorou ele, falando que o Koala Kong era o último. O personagem da trilogia clássica, a ser um personagem pra aparecer no game. Só que ainda tem esse Javali. E tem a possibilidade de ele ser um corredor, tá? Porque já tem uma galinha com uma coroa correndo num kart. E não tem como o Javali correr? Ah, por favor, né? É claro que tem como ele correr. E eu espero também, né? Mesmo que eu não seja um grande fã desse personagem, que ele também não é tão carismático comparado aos outros. Ainda assim, ele é um personagem muito bom pra ele aparecer. Então, como eu falei, esse jogo já passou o Mario Kart. E vai passar mais. Porque dá a entender que esse jogo vai ter 65 personagens. Principalmente pelas informações que a gente tem pelo Beta M aí, que eu vou falar daqui a pouco. Mas é incrível o que o Team Racing tá fazendo. Mesmo o Crash não sendo a maior franquia de todos aí do mundo dos games, né? Ainda assim, eu vejo ele um jogo que explora praticamente tudo dele. Não deixa nenhum personagem pra trás. E isso que eu não tô gostando do Sonic ultimamente. Até o Team Sonic Racing, né? Que eu tava fazendo aquele vídeo de qual comprar Team Sonic Racing ou Crash Racing Nitro Field. Numa época que a gente nem sabia se ia ter Grand Prix, eventos assim, de mês em mês. Então foi numa época que a gente sabia de pouca coisa. E também nem tinha customização de karts. E eu falei pra comprar Crash Team Racing. Porque tinha mais personagens. E também algumas customizações. E tinha muita gente me criticando aí. Falando que, ah não, o Team Sonic Racing é a melhor pra comprar. Só que aí é que acabou, né? Passou alguns meses. E cadê os fãs do Team Sonic Racing? Sumiram. E eu não tô falando mal do jogo, tá? Eu acho que ele até que é bom, mas... Cara, isso só são 15 personagens. Comparando com um jogo de kart que lançou esse ano. Que é o Crash Racing Nitro Field também. Que tem mais de 40 personagens. Então é uma diferença absurda. E tem tantos personagens que eu gostaria que aparecessem naquele jogo. Como, por exemplo, personagens da Art Comics. E também das séries animadas do Sonic. Que tem muitos fãs desses personagens que gostariam que eles aparecessem em um jogo novo do Sonic. Tipo a Sally, Mighty Ray. São muitos personagens aí que os fãs do Sonic queriam muito que aparecesse em um jogo. Mas, infelizmente, não aparece. E o universo do Sonic é mais rico do que o Crash. E eu tô falando isso. Eu sou fã das duas franquias. E eu tenho que admitir. Que o que o Sonic proporcionou de história. É melhor do que o do Crash. Mas, mesmo assim, o Sonic deixa passar o que os jogos anteriores não exploram mais recursos que ele deixou aí no passado. Infelizmente. Independente do jogo ser bom ou ruim. Porque até o Crash Team Race Nitro Field explorou coisas ruins da franquia que muita gente não gostou. Como, por exemplo, skins da Coco e do Crunch do My Over Mutant. Que é um jogo que muita gente não gosta. E eles colocaram. E isso aí é pra mostrar que o Crash Team Race Nitro Field é um jogo diferenciado. E é um jogo muito bom. E pra quem não comprou, eu recomendo que comprem. Porque esse jogo tá surpreendendo a cada mês. Eles melhoram bastante todos os recursos do jogo. Eu até joguei esse fim de semana com meu irmão. É porque eu jogo muito de dois. É, de multiplayer. E o que a gente reclamava, às vezes, no modo arcade, é que os itens, eles não eram bem equilibrados. Isso aí no modo arcade, tá? Porque o online é diferente. É, eles não eram muito equilibrados. O último lugar, é, pegava, às vezes, bolha ou poção. Então, várias vezes e não armas boas que te ajudariam a liderar, né? Ou a reagir na corrida. Só que aí, nesse fim de semana, acabamos testando aí todas as novas atualizações. E vimos que eles melhoraram, sim, o equilíbrio de armas. Tá bom que às vezes sai bolhas ou poções. Mas não tanto que nem antigamente. Deu pra ver que estão melhorando, sim, recursos desse jogo. E a Binox tá de parabéns. Esse jogo aí é sensacional. Depois dessa confirmação aí da Yaya Panda e do Fast, Ash, né? Que é agora. Isso aí não é confirmação, é rumor, tá? Pode mudar de uma hora pra outra. Mas, cara, Beta M acertou tudo. E não tem o que dizer. Eles vão aparecer, sim. E eu tô muito feliz com isso. E eu posso dizer, sim, que esse é o melhor jogo do Crash. Depois disso daí, não tem nem o que negar. Eu já tava achando ele o melhor jogo do Crash. Só que, depois disso, ele superou bem mais ainda. Mesmo tendo problemas no online, que muita gente fala que tem muito problema. Eu não jogo online, então por isso eu não sei. E isso não tá me afetando tanto. Mas, cara, esse jogo é sensacional. E mesmo que você compre agora só e já passou vários eventos, não vai alterar tanto. Porque eles vão voltar com os itens e já falaram que... E tá até com os itens antigos também. Vocês podem comprar. Então não se preocupem porque isso aí é um detalhe a menos. Tem muita coisa pra você explorar nesse jogo. E eu acho que é um dos maiores jogos que eu já joguei, sim. Já faz tempo que eu tô jogando aí. Desde o lançamento e até agora não comprei nem todos os itens do jogo. É muito bom isso, viu? Esse jogo eu recomendo bastante vocês comprarem. E eu acho que é praticamente isso que eu queria resumir aí. Mesmo eu falando demais. Foi mal aí pra vocês. Porque vocês querem saber de todas as informações desse vazamento. Mas eu precisava falar. Isso aí não tem como guardar. Porque Yaya Panda ir fast num jogo... Isso aí é de parabenizar a Binoc. Se ela é sensacional. E ela precisa sim fazer mais jogos do Crash. Outros personagens aí que também foram mostrados que estão aí. Que é o Rila Rua. Que a gente até imaginava que ele iria aparecer uma hora. Por causa do easter egg do último evento. E também o Tic e o Stul. Que eles são os repórteres aí da CTR TV. Isso aí me surpreendeu. Porque eu imaginava que eles iriam aparecer no último evento. Já que eles são os repórteres do programa. E como seria o último programa. O último evento. Daí eles poderiam ser os personagens jogáveis. Mas aí eu não sei como vai funcionar nos próximos eventos. Mas vamos ver aí. E isso aí é bem legal. Teremos 5 personagens. Pra vocês verem que não é um padrão ter 3 personagens em cada evento. Então isso aí tá alterando muito. Agora vamos falar dos Karts. Que aí deu o nome aí dos outros 2 Karts. Porque já foi revelado um deles. Que era o Turb Slague. Que é aquele trenó bem legal por sinal. Mas aí mostrou outros. Como o Snowplaw. E também o Suga Crush. A gente não sabe como que são eles. Eu imagino que não é do Crash Tag To Race nenhum deles. São Karts inéditos. E eu acho que vão ser bem bacanas também. Muito legal. Agora skins dessa temporada. Vamos lá. Pijama Baby Coco. Pijama Baby Crash. Achei bem legal. Mesmo eu não gostando do Baby Crash e Baby Coco. Verdoem aí para as pessoas que gostam deles. Mas eu acho eles personagens descartáveis desse jogo. Eles ficaram no lugar de personagens que poderiam ter aparecido no segundo evento. Eu não gostei muito deles. Mesmo com essas skins. Ainda assim não vão me cativar o bastante para usar eles. Eu até posso usar uma vez ou outra. Mas usar toda hora. Eu acho que não. Tem muito personagem melhor para usar. Mas parabéns por eles. Pela Binocs colocar aí skins novas para eles. Porque eles merecem. E só terem recolros assim. Só cores diferentes desses personagens. Não é tão bom assim não. Aí tem aqui a próxima skin. Coco Elfo. Bem legal por sinal. Gostei bastante da ideia. É Randy Crash. Que é Crash Rena. Eu estranhei. Eu não gostei tanto disso. Por quê? Porque eu imaginava que o Crash teria uma skin de Papai Noel. Que nem aquelas artes do Crash 3 Warped. Que ele usava uma roupa de Papai Noel. E combinaria bem mais com esse evento. Aí Crash com Rena. Eu não gostei muito não. Eu acho melhor que essa skin ficasse para o Polar ou para o Puro. Eu achava bem melhor que eles usassem isso. Mas tudo bem. Não tem problema não. Uma skin lendária para o Rash. Que provavelmente vai ser por pontos nitro. Ele vai ser o personagem principal. Por isso que ele está com destaque aí. Entre parênteses. Legendary Skin. Isso aí provavelmente ele vai ser o personagem liberado por pontos nitro. Tem aqui Esquimó Nash. É bem legal também. O Nash com uma roupa de Esquimó. Muito bom. Uma roupa não identificada do Papu Papu. Que muita gente está achando que é uma roupa de Papai Noel. E isso combinaria muito. Eu gostaria também. Só que se não for ele. Eu acho que vai ser o Papu Papu Sumô. Que já foi revelado há bastante tempo. Só que agora não foi identificado aqui. Mas eu vou falar disso depois. Porque eu acho que é o de Sumô. É Angry Sweeter Polar. É polar com um casaco feio. Alguma coisa assim. Sweeter feio. Não sei. Alguma coisa assim do tipo. Não sei como vai ser. Não tem nem como identificar como é. Mas fica por aí. É Winter Spiral. Spiral de Inverno. Que bom que colocaram mais skin para o Spiral. Muita gente reclamou que no evento dele não tinha mais skin lendária para ele. Só que agora vai ter. E não sei como é que vai ser. Mas vamos ver. E por último. Mama Tauna. E que muita gente não sabe o que isso quer dizer. Alguns estão cogitando que vai ser uma Tauna com uma roupa de Mamãe Noel. Mas aí eu não sei. É difícil de imaginar o que pode ser. Mas mais uma skin para a Tauna. Eu gostei bastante. Porque é uma ótima personagem. E ela precisa ser bem explorada sim. Nesse jogo e também nos próximos jogos aí do Crash. Precisa muito bem ser explorada. E também gosto das skins dela. E também tem mais revelações aqui. Como por exemplo. As rodas dessa temporada. Que tem codinomes candies. Doces. Então vamos esperar aí por. Rodas doces. Stickers para a sexta temporada. Tem aqui alguns nomes. Swilly Candy. Cupcake. Chocolate Pritzel. Candy Cane. Sumo Jelly. Geleia Sumo. E é até por isso que eu falei. Que o Papu Papu poderia ganhar uma roupa de Sumo. Por causa dessa geleia aí. Sumo. E também por causa da Yaya Panda. Porque ela é uma panda. Vive na China. E é no Oriente. E já aqui no Oriente. Foca muito nessas artes marciais. Karatês. Sumo. E também Kung Fu. Por aí vai. Tem um monte de coisa. Então tem chance sim. De ser Papu Papu Sumo. King Jelly. É. Geleia Rei. Né. É. Jelly People. Jelly Call. Rest. Que é o. Que é o adesivo dele. Provavelmente. Hilahoo Portate. É. Um retrato do Hilahoo. Yaya Panda. E Chick and Stu. Que aí pelo jeito. Vai ser apenas um adesivo. Contendo os dois personagens. E aí tem. O codinome do. Dessa fase aí. Da temporada. Da sexta temporada. Que é. Luminous. É. Que a gente não pode. A gente não sabe muito bem disso. Mas. Deu pra ver. Como é que vai ser a fase. Através do retrato. É. Daquela imagem. Que. Vai ser um mundo assim. Cheio de neve. Açúcar. Doces aí. Vai ser uma gostosura. Essa fase. Vamos ver. Como é que vai ser. Se ela vai ser. Fácil. Curta. Difícil. Ou longa. Vamos esperar. Pra ver. Como é que ela vai ser. E não parou por aí não. Porque. Foi revelado. O nome. Da fase. Da sétima temporada. Que vai começar. Em janeiro. Que tem aí. O codinome. De. Dryland. Terra seca. Que a gente não sabe. O que pode esperar. Eu. Eu posso fazer. Umas teorias aí. Pra esse evento. Mas eu vou deixar isso. Pro próximo vídeo. Porque esse aqui. Tá muito longo. Eu vou deixar isso. Pra depois. Tá. Mas. É. Vamos aí. Depois esperar. Pra ver. Como é que vai ser. Essa sétima temporada. É. Aí tá falando. Que os stickers. Os adesivos. Da sétima temporada. Estão. É. Contidos nos dados do jogo. Só que eles não tem nomes. E mais. Pra finalizar. Ele tá falando. Que. Foi mencionado. GPs. É. Grand Prix. Até o mês de maio. E pra quem assistiu. O meu vídeo lá. Da minha. Do. Meu vídeo de rumor. Do. Do. Do Crash Racing. Terminar em março. Os Grand Prix. Terminar em março. Que aquele rumor. Já foi. É. Comprovado. Como falso. E muita gente. Não divulgou aquilo. E infelizmente. Eu achei isso. Bem. É. Bem ruim. Porque o pessoal. Divulgou. A informação. É. Errada. Né. Falou que aquilo. Terminaria em março. Só que. Quando confirmaram. Que aquilo. Era uma notícia. Falsa. Muita gente. Não divulgou. Isso. Eu achei. Muito ruim. Por isso. É que. Até é bom. Eu fazer vídeos. Depois. E não. Em cima da hora. Para eu poder. Investigar. Se aquilo. É uma fonte. Confiável. Ou não. E para ver. Se realmente. Aquilo. Pode acontecer. E se vocês assistiram. Aquele vídeo. Eu falei. Que tem uns karts. Do Tag Team Racing. Que eram para aparecer ainda. Né. Nesse jogo. E eu contei. Todos eles. E deu até o mês de maio. Então. Eu acho que vai ter. Algumas. Alguns karts. Lá. Alguns carros. Do Tag Team Racing. Que não vão aparecer. Nesse jogo. É. Vão ser substituídos. Por karts. Novos. E é isso. Explicaria que. O último evento. Seria em maio. Só que talvez. Não seja também não. Tá. Pode ter aí. Um evento. Que possa ser confirmado. Em junho. Em junho. Na verdade. Para poder fechar. Com chave de ouro. Um ano. Direto. De Grand Prix. É. Tem essa possibilidade. Tá. Só porque. Os dados do jogo. Estão falando que. Os eventos. Irão durar. Até. Maio. Não quer dizer. Que vai terminar em maio. Os dados. De um game. Sempre se atualizam. Então aí. Talvez. Esticam. Por mais tempo. É. Aí. De. É. De. Temporadas. Né. E se for. Realmente. O último mês. Maio. De evento. Talvez. Em junho. Seja. O novo jogo. Do Crash. Ou até. O último evento. Do Crash. Team Race. Nitrofield. E o lançamento. Oficial. Do Crash. Race. Nitrofield. Para PC. Também. A gente ainda. Não sabe. Mas tem essa possibilidade. E para finalizar. É. Foi divulgado aí. Por alguns. É. Usuários aí. No Twitter. Que. Exploraram né. Os arquivos do jogo. Como por exemplo. Law Burger. Ele. Achou. Animações. Escondidas. Nos arquivos. Do jogo. É. E. Tem umas coisas interessantes. Que eu quero falar com vocês também. Que ele encontrou. Desse evento mesmo. Que a gente está vivenciando. Do circo né. É. Mas primeiro. Vou falar das animações. E que é do próximo evento. Foi mostrado uma da Coco. Que é bem parecido com aquela de princesa. Só que a diferença né. Que lá ela passa mal né. Por causa da maçã. É. Referenciando aí. Os contos de fadas né. Das princesas. Aqui. Ela está gostando do que ela está comendo. E não é um hambúrguer tá. Porque isso aí foi o próprio usuário que colocou. Para mostrar como é que está essa animação. Num jogo. Então é uma imagem invisível realmente tá. E provavelmente vai ser substituído por algum açúcar. Algum doce. Que ela com uma roupa de elfo. Prova. É. Isso aí é bem provável. É. Que seja para o próximo evento. Aí talvez seja um doce no lugar desse hambúrguer aí. Que o usuário colocou. Tem uma outra também. Do Crash de Hannah. Que ficou até engraçado. Por sinal. E aí vocês podem se perguntar. Que não tem a roupa dos personagens aí. Mas é só animação. Eles fazem animação. Antes mesmo. Do modelo. Isso aí fica até fácil. Porque quando o cara for terminar o modelo. É só colocar animação já pronta. No modelo que. Um outro cara faz né. Porque quem faz animação. Não é o mesmo que modela os personagens. É. Aí ficou muito legal. Isso daí. Também tem um do Baby Crash. Que. Eu não sei se. É para o jogo mesmo. É. Até mesmo. Ele não deixou muito claro. Esse usuário. Se. É de pijama. Do Baby Crash. Mas. Eu acho que sim tá. Porque tem também aqui. Uma. Da Baby Coco. E ela. Nesse vídeo. Tá usando. O pijama. E aí tem o visual de um coelho. Bem legal até. E aí. Tá. E ele tá mostrando aí. A animação. É. Da Baby Coco. No pódio. Todos esses. São no pódio. E por último. É. Para finalizar. Porque esse vídeo tá muito longo. Esse cara descobriu uma coisa. Que eu acho que muita gente vai ficar decepcionada. Nesse evento de circo. Não era para ser aquela fase. E era para ser. A Moto World. Galera. E para quem não sabe. É. A Moto World. É aquele parque. Que a gente explora no modo aventura. Do Crash Tagging Racing. Aquele seria. O modo. Essa seria. A fase. Desse evento. Não sei por que eles substituíram. Realmente. Eu ia gostar bem mais. Se fosse. A Moto World. Porque é aquele local bonito. Para caramba. Né. E. Imagina. Com os gráficos. Agora. Atuais. Realmente. Decepcionou. Muita gente. Essa fase. Por ela ser curta. Ela é bonita. Mas ela é bem curta. É. Mas. Mesmo assim. Eu até que gostei da fase. E não tem muito o que reclamar. Mas que a Moto World. Seria. Uma fase melhor. Isso aí. Eu imagino que sim. Bem. Era isso. Que eu queria falar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. De todas essas informações. Mesmo eu tendo demorado. De falar tudo isso. Mas mesmo assim. Eu tinha que expressar a minha opinião. Mostrar aí. De onde que o Fast veio. E aí a Panda. Que eu tenho que explicar para vocês. Então. A informação tinha que estar completa. Vocês tinham que entender tudo. É. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram. Não esqueçam de clicar no gostei. Compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Que isso me ajuda muito. Se inscrever no meu canal. Ative o sininho. Para receber todas as notificações. E sigam as minhas redes sociais. E também. Os meus parceiros. Beleza? Então é isso. Até mais. Tchau. E comenta. Fui. Fui.